Nós estamos na décima quarta aula, falando sobre a quarta visão. Nós falamos na aula passada sobre o opositor da personalidade. E nesta aula, além de trazer alguns exercícios importantes para essa evolução do nosso curso, lembrando que o curso, as respostas devem ser escritas num caderno, né? E agora você começa justamente nessa aula, pode ouvir a aula toda, depois nós vamos novamente, você coloca de novo e vai vendo as perguntas. Nessa aula a gente vai falar muito sobre opções, né? Sobre como você limita as opções da vida procurando um só resultado. Ou seja, na mente opositora, nossa personalidade geralmente se adapta e quer ser justamente uma só, ter somente uma posição. Um detalhe que eu quero falar para vocês, deixem o caderno em segredo. Não deixe que as pessoas, qualquer pessoa tenha acesso ao conteúdo do seu caderno. Nem todo mundo vai entender o que a gente vai falar. Mas começando aqui, a gente vai conversando ao longo da aula, quais são suas três maiores opções na sua vida, né? Quais são as opções? Quando eu falo de opção, eu estou falando de personalidade. Ou seja, concentre-se na sua personalidade, no seu jeito de ser. Hoje, quais são as três maiores opções que você tem? Você continua ainda entendendo que voltar a apreciar o belo, a vida boa, a vida tranquila, a vida cheia de entusiasmo é uma opção? Dentro dessas opções, você vai no caderno depois trabalhar quais são essas três opções que a gente fala aqui. E essas três opções, elas causam o que em você? Qual dessas três opções é a mais atrativa para você? E nós vamos entrar nessa aula também na sensação de escassez. O que é essa sensação de escassez na nossa vida? Às vezes, no passado, nós tivemos uma infância, muitos brasileiros, teve uma infância muito pobre. E tem todo um vocabulário envolvendo isso. Você ainda tem medo dessa fase da sua infância, ou de um casamento, ou uma fase que você passou dificuldades financeiras? Do que você tem medo? Lembrando que talvez uma das personalidades nossa possa ser baseada no medo. Então, nós podemos dizer que nós temos três personalidades muito perigosas do nosso lado sombra. O lado do medo, o lado do apego e o lado da culpa. Então, essas três personalidades devem ser descritas no caderno. Ou seja, nessas três opções que a gente coloca. Talvez três opções negativas e três opções positivas. Eu gostaria que você escrevesse no caderno, mas que você seja profundo. Escreva seus medos sobre escassez. Entende? Então, um dos pontos é você trabalhar a personalidade do medo. Como funciona o medo em você? Do que você mais tem medo? Falando de escassez. Depois, você escreve no caderno qual o seu, hoje, maior apego. O que você é mais apegado? E por que você é apegado a isso? E, por fim, além do apego, nós temos a escassez. E depois, nós temos a culpa. Quais são os nossos sentimentos de culpa? Para acontecer isso, é bom que você faça caminhadas ao ar livre antes de escrever. Quando eu fizer essas perguntas no curso, à medida que você vai aprendendo, o legal é você pensar assim. Eu tenho que começar a fazer coisas novas. Dar uma caminhada. Olhar a vida. Por isso que eu já estou deixando esse exercício. Caminhe a natureza. Sentindo o ar. E observe tudo à sua volta. Saia com um novo prisma. Não é uma caminhada depressa. É uma caminhada tranquila, em que você pisa suave no chão. Imagine que você, enquanto está caminhando, você é uma onça pintada. Você pisa como uma onça. Pisa leve. Sinta o cheiro. Cheire o ar. Veja a fragrância de um parque. Do que a natureza oferece. Seja num dia nublado, de chuva ou de sol. Escolha o melhor horário que você goste de caminhar. E que a luz lhe favorece. Você pode optar também em ir a um teatro, cinema ou museu. Busque ver algo que você nunca viu antes. Evite repetir os passeios. Faça uma sequência de passeios na sua vida. E vá seguindo ela. Então, numa semana você vai no cinema. Na outra semana, se você tiver condição de ir num teatro. Vá no teatro. Assistir uma peça. Nem que ela não seja muito famosa. Mas observe o esforço que os atores fazem. Para que aquilo... Para passar a história. Tudo aquilo... Aquela cena. Sempre tente puxar algo de sua personalidade. Num outro dia, você tira para você fazer essa caminhada ao ar livre. Num parque. Leve um lanche. Uma água. Uma bebida. Sente-se. Se você gosta de suco, leve suco. Se você gosta de vinho, leve uma garrafa de vinho e sente. O interessante é, naquele local, se você puder tirar a bolsa, colocar na mesa, relaxar o corpo, a mente. Se você gosta de ler, leve um livro. Faça uma atividade gostosa. A troca de ambiente, de experiências, vão te ajudar a acionar a quarta visão. Veja que é escalonado. Nós somos fechados. E na primeira visão, segunda visão, a gente vai abrindo campos. Antes a gente começou a apreciar de novo o que é belo. Então, na quarta visão, o foco passa a ser o positivo. As coisas positivas que a gente tem na vida. Então, ao ir numa montanha, observar uma paisagem, vá, olhe, mas pare lá por alguns instantes. Sinta o ar que bate. Se venta naquele local, sinta. Se está fazendo calor, sinta o calor. Se está no mar, caminhando na areia, sinta a areia no pé. Sinta as ondas que vão passar por cima do seu pé. Sinta a fragrância de salmoura. Olhe o horizonte. A ideia, agora, é explorar ao máximo da experiência que o universo está te proporcionando. O maior presente que uma pessoa pode ter é ela estar presente no agora. O poder do agora, como diria Eckhart Tolle. Mas, mais do que isso, isso é muito mais antigo. O que significa o orgasmo, que as pessoas estudam muito o orgasmo? É nada mais, nada menos que acionar todos os sentidos de uma vez só. Naquele momento, naquele instante. Então, é porque você está muito presente. Você consegue ir trabalhando ali, trabalhando até que a sua mente fica presente. E você consegue ativar todos os sentidos do seu campo eletromagnético. Não somente físico, mas do seu espírito também. Um monte de coisa. Descreva tudo isso nos mínimos detalhes no caderno. Faça isso com muita paciência, tranquilidade. Escolha o momento para você escrever no seu cantinho mágico, na hora que você tiver tranquilidade. Se tiver que lidar com criança, vai. Coloca elas para descansar, para dormir. E aí, você pega e trabalha naquela semana sobre esse tema. Nessa semana, eu quero que você trabalhe essas três opções. As do lado sombra é isso. Qual o seu maior apego? Qual a sua maior culpa? E qual o seu maior medo? Na parte do medo, tente colocar a parte da escassez. Seja o mais honesto possível. Descreva os sentimentos escondidos. Esse trabalho vai funcionar muito se você ir a fundo e conseguir manifestar e colocar ele no caderno. É assim que funciona. Você tem que ser... A prioridade desse curso é ser o mais honesto. Esse caderno, ele tem a possibilidade de ir organizando a sua vida ao longo do curso. Porque nós vamos trabalhar com pontos que a gente não trabalhava antes. Ou seja, ninguém faz essas perguntas. E uma boa pergunta, ela é valiosa. Você não tem noção. Uma pergunta, ela vale mais e ela vai te levar mais longe do que uma resposta. Às vezes, uma resposta, ela é simples. Ela simplifica. E uma pergunta, não. Ela te leva a uma busca. E às vezes, nessas falhas de encontrar a resposta, você cresce muito. Você não sabe o tanto que isso é bom para você. Procure também, de vez em quando, nesses passeios, levar o seu caderno. E nesses locais, tenta descrever as coisas à sua volta. O sentimento, o que você está sentindo. O ar, a casca de uma árvore, se você colocar a mão. Então, tente ver como que isso é. Então, acredito que você tenha compreendido tudo até agora. E eu vou ficar por aqui. Nessa aula, trabalhe muito essas três opções que eu falei para vocês. Que elas são muito importantes. E escreva tudo no seu caderno. Serenidade profunda em seu coração. Eu me torno você. E eu vou ficar por aqui. 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 E eu vou ficar por aqui.